Lockstar Music Life Music Andrade Félix Sou porque tem namorado Tá tipo consegue um emprego Namoro é pra dar amor Não é o teu negócio Quero sempre presente Mas será que ele não merece? Mano, se concentra Se concentra Tá sempre ali a ameaça Que vai ser corno Ele não é corno, não Você que não presta Mano, o volume tá bom Eu posso aumentar Ai, 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 ai Mano, o volume tá bom Ai, 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 ai Eu posso aumentar Ai, 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 ai Teu damo também Merece dinheiro pra pouco a ti Teu damo também Merece dinheiro pra perfume Não vai te matar Não vai te matar Se de vez em quando você pagar Ai, 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 ai Mano, o volume tá bom Ai, 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 ai Posso aumentar Ai, 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 ai Mano, o volume tá bom Ai, 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 ai Posso aumentar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto